Olha eu descabelada! Esse vlog é só derrota, né? Não, só derrota não. Temos muitas vitórias. E, gente, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, né, eu tô fazendo reeducação alimentar no espaço Vivaz, tá? Vou deixar o Instagram deles aqui e o método que nós estamos fazendo lá na clínica é o Afínice, tá? Que é uma reeducação alimentar que tem uma combinações de alimentos que faz com que você aprenda a reeducar a mente pra você nunca mais voltar a engordar, né? É o que eu mais desejo. Então, já se foram 10,3 kg e vou mostrar pra vocês eu preparando as marmitinhas, como eu tenho o costume de gravar aqui pra mostrar pra vocês e é inspirar vocês também a fazer uma reeducação alimentar, tá bom? Então, se vocês quiserem mais detalhes, vou deixar aqui embaixo, telefone, Instagram, tudo direitinho deles pra você também seguir e lá na clínica, além do processo, né, de reeducação alimentar, tem a parte estética, né? Que nós vamos lá duas vezes por semana. Eu falo nós porque eu e a Bruna Lima também tá fazendo esse método. Se você não acompanha ela, vou deixar aqui embaixo o canal dela também pra você acompanhar. acompanhar que ela faz um diário de dieta, o que a gente come toda, todas as refeições, né? Então, eu já tô mostrando num vídeo só tudo que eu vou comer na semana, né? E como eu faço. Então, eu acho bem legal porque lá ela mostra o cotidiano dela e aqui eu mostro como eu faço, né? Eu dou o feedback pra vocês de como está sendo o meu emagrecimento e também mostro como eu preparo os alimentos, como eu organizo a semana, né? Então, se você quiser saber como que eu fiz as minhas comidinhas, como que preparo os alimentos, é só você continuar assistindo o vídeo. Gente, 10 quilos e 300! 10 quilos e 300 já, já começo já contando pra vocês que já foi assim, pá! 10 quilos e 300. Até o bicho já tá ficando magrinha. E o que eu tô fazendo agora? Cozinhando, né? Minha mãe tá picando, me ajudando a picar as coisas e eu vou mostrar pra vocês o que eu tô preparando aqui. Bom, estamos preparando aqui, ó. Macarone de abobrinha. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei as abobrinhas cortadinhas em formato de macaroni, tá? Ó, esse aqui é o aparelho que eu uso pra poder fazer o formato de abobrinha. Ele parece uma ampulheta, ó, só que aí tem uns cortes, a lâmina aqui dentro. Aí você enfia ela aqui, vai rodando e aqui, ó, já vai saindo o macarrão, a forma do macarrão, assim. Só que tem o ralador, né? A parte do ralador, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o ralador é a parte, essa parte aqui do ralador, aí você pega a abobrinha inteira e passa de assim, pra ficar parecendo macarrão. Ou você corta a abobrinha em várias, bem fininha, assim, e vai picando um filetinho pro filetinho, né? Mas eu acho que é mais prático esse, caso vocês não tiverem esse daqui, assim, tá? E corta tudo, tudo semente, com tudo. Corta tudo, tá? E aí, eu gosto de refogar ele, tem gente que só cozinha na água, acho que fica bem sem graça. Eu refogo no alho, cebola e óleo de coco. E aí, quando tiver bem molinho, eu tiro e aí monto. Aí fica assim, ó. Olha que delicinha o macarrão aqui, ó, em formato de macarone, carne moída e molho, muito molho. Tem, tá, eu tô refogando no alho e na cebola. Aqui tem carninha moída, patinho moído, que eu tô refogando, pra fazer o molhinho na bolognese, também servir de mistura pra semana. Aqui eu vou fazer um molho de macarrão, ó, tem tomatinho, já coloquei o manjericão, alho, cebola e sal, né, pra temperar. Aqui tem o chuchuzinho da minha mãe. Piquei abobrinha também pra comer durante a semana, né, que minha mãe que picou, né, na verdade. Abobrinha. Aí eu já deixo os temperinhos tudo pronto aqui, ó, alho, cebola. E deixo tudo aqui à mão pra eu ir cozinhando. Aí faz tempo que eu não como, como que chama? Purê. E aí eu peguei purê pra fazer. Minhas sopinhas já estão aqui, ó, já tirei pra descongelar pra de noite. E aí eu vou mostrar pra vocês, papaponto, porque eu sei que vocês gostam, né? Então é super fácil de fazer. É, você refoga a carne moída, coloca molho. É legal você ter sempre molho de tomate pronto, pra você fazer essas comidinhas diferentes, né, na semana, pra não ficar nas mesmices, né. Aí abobrinha refogadinha, você mistura com carne moída, põe também chuchu, refogado. Minha mãe tá picando chuchu, esse barulhinho tec, 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 ela tá picando o chuchuzinho pra mim, que eu vou refogar. Aí você pode comer carne moída, misturadinho com chuchu, ou abobrinha com chuchu. É, purê, purê de couve-flor com carne moída, fica muito bom. Então, macarrãozinho de abobrinha, molho, carne moída, fica muito bom. Tem filezinho de frango que eu comprei também. Aí pode misturar, né, pra dividir a mistura, é, variar a mistura, né, tá bom? Então é isso. Então, deixa eu fazendo aqui, depois eu mostro pra vocês, quando ficar prontinho, gostoso, ou se acontecer alguma coisa mais diferente por aqui, eu conto pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Bom, gente, olha só o que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo ainda chuchuzinho refogado, deixo bem molinho, eu gosto bem molinho. Aqui eu tô fritando frango, porque eu quero fazer... Aqui eu tô fritando frango, porque eu quero fazer um frango, assim, misturado com purê de couve-flor e o estrogonofe de frango, eu peguei o frango, filézinho de frango mesmo, coloquei numa frigideira, fritei, fritei do lado, fritou do outro, quando tava aquele queimadinho embaixo, piquei o frango, deixei ele dourar tudo, coloquei um pouquinho de água pra fazer aquele molinho, aí eu peguei o purê de couve-flor, joguei em cima, deixei engrossar um pouquinho e ficou essa delicinha aqui, aí eu fiz as marmitinhas. E o molho tá aqui apurando, ó. Tá bem delicinha. Aí eu vou mostrar pra você que eu já montei umas malmes. Aqui é o que sobrou de abobrinha, né? Aqui eu vou montar outra marmitinha com chuchu e carne moída. Aqui foi a carne moída que eu refoguei. Aqui tem a janta, que é a sopa, minha e da minha mãe. Aqui é o purê. Aí o que eu fiz aqui, ó? Montei as marmitinhas. Coloquei carne moída e purê. Aqui tem três de macarrão, que é, ó, abobrinha, né? Somato de macarrão, a carne moída. E aí eu vou jogar o molho por cima pra formar o macarrão. Aqui eu coloquei purê, abobrinha, carne moída. E aqui só abobrinha com carne moída pra variar um pouco o almoço, né? E aí depois das outras eu faço com o chuchu, tá? Vocês repararam que eu não coloquei cenoura, beterraba, essas coisas, porque eu não tô podendo comer alimentos desse grupo que é batata, beterraba, essas coisas, batata doce, essas coisas eu não tô podendo comer nessa fase que ela me passou, tá? Então por isso que tem só esses aqui. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mostrando comidinhas, como que prepara, tudo mais. E a evolução, né? 10 quilos e 300. E bora continuar, né, gente? Porque ainda faltam alguns quilinhos ainda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei pra ajudar na divulgação, tá bom? Um mega beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!